Olavo Correia garantiu hoje à imprensa que a estrada Espargos-Santa Maria está totalmente financiada pelo Banco Mundial. O governante reagia, sim, às críticas do PICV no SAL, que denunciou ontem que as obras dessa via estão visivelmente paradas. Está 100% financiada esta obra pelo Banco Mundial e não há e nem haverá, se Deus quiser, nenhum problema de financiamento e de pagamento do início até ao final desta empreitada. Mas ouviu a declaração do PICV a dizer que as obras estão visivelmente paradas? Bom, o PSV não é uma empresa de construção, o PSV é um partido político, portanto as obras têm um cronograma, portanto a minha colega que tem a área da infraestrutura pode melhor explicar isso, mas eu não vejo o PSV com competência para estar a analisar a execução das obras, há uma empreitada que se executar, não há nenhum problema de financiamento, garanto, do início ao fim, não haverá nenhum problema de financiamento em relação a esta empreitada, tem financiamento garantido a 100% da parte do Banco Mundial, nem sequer sai diretamente do Tesouro e do Banco Mundial, portanto não há nenhum problema de financiamento em relação a esta empreitada. Eu quero crer que esta obra seja feita com a maior obrigabilidade possível, mas repare que o PSV sempre anda a colocar o problema desta obra. Repare, nós já mobilizámos o financiamento, já elaborámos o projeto, a metade já começou, há um tempo para começar e para terminar, esse prazo vai ser respeitado. Portanto, com calma, vamos dar uma das melhores infraestruturas, uma das melhores estradas à Ilha do Sal ao nível de todo o país. Se formos muito ansiosos e muito estressados, podemos complicar todo o processo. Portanto, calma, vai acontecer, está a acontecer, vai ser terminada. O financiamento garantido não há razão e não há razões para nenhum estresse e nenhuma preocupação em relação ao financiamento e em relação ao termo de esta empreitada.